Uma boa sorte a todos, vamos dar início ao leilão de hoje. Vamos trabalhar? Do lote número 1 ao lote número 29, são veículos recuperados de financiamento pelo Banco Santander. Lembra os senhores que o IPVA 2023 está pago. IPVA pago para os veículos do Banco Santander. Está na passarela. Lote número 1, Nissan Kicks, exclusivo 21-22, em leilão. Está aí, eu tenho oferta online, R$ 92 mil. Eu tenho oferta online, por enquanto, R$ 92 mil. E quem dá mais, R$ 92, eu tenho no Kicks, olha lá. Vem com manual e chave reserva, é isso aí, Lucas? Já vem o que vem, hein? Já começou bem o leilão, hein? Aí sim, hein? Está bonito, vem com manual, chave reserva, e olha só o estado de conservação do interior do carro. Bonito, Kicks, hein? Joga na rampa, Duda. R$ 92 mil, eu tenho, por enquanto, R$ 92. A oferta online, por enquanto, de Barueri, R$ 92 mil, eu tenho online. Pode cair o incremento para R$ 500. O incremento agora é de R$ 500 em R$ 500. Eu tenho oferta online de R$ 92 mil. R$ 92 mil, R$ 92 mil, R$ 92 mil eu tenho. R$ 92 mil, a oferta online. R$ 92 mil, eu tenho online, está com R$ 18 mil rodado. R$ 92 mil, eu tenho oferta online, por enquanto, R$ 92 mil. E quem dá mais? R$ 92 mil, eu tenho no Kicks. E autorizou, eu vendo. R$ 92 mil e 3 mil, R$ 93 mil, a oferta online eu vou vender. R$ 92 mil, que ainda mais que R$ 93 mil, R$ 93 mil eu tenho online e vou vender. R$ 92 mil e R$ 93 mil, a oferta online. Se ninguém mais, R$ 93 mil. Barueri, vendido online. Lote número 9, Chevrolet Cruze, LT133 em leilão. Cadê o Isaac? R$ 27 mil e R$ 500, eu tenho oferta online, por enquanto, R$ 28 mil. R$ 28 mil, eu tenho online, por enquanto, R$ 28 mil e R$ 500, eu tenho R$ 29 mil e R$ 500 também. R$ 29 mil e R$ 500, eu tenho R$ 30 mil e R$ 500, eu tenho R$ 31 mil. R$ 35 mil e R$ 500, eu tenho online e R$ 36 mil e R$ 500, eu tenho online e R$ 36 mil e R$ 500, eu tenho oferta, por enquanto, R$ 37 mil e R$ 500, eu tenho oferta, por enquanto, R$ 37 mil e R$ 500, eu tenho oferta, por enquanto, R$ 37 mil e R$ 500, eu tenho oferta, por enquanto, R$ 37 mil e R$ 500, eu tenho oferta, por enquanto, R$ 37 mil e R$ 500, eu tenho oferta, por enquanto, R$ 37 mil e R$ 500, eu tenho oferta, por enquanto, R$ 37 mil e R$ 500, eu tenho oferta, por enquanto, R$ 37 mil e R$ 500, eu tenho oferta, por enquanto, R$ 37 mil e R$ 500, eu tenho oferta, por enquanto, R$ 37 mil e R$ 500, eu tenho oferta, por enquanto, R$ 37 mil e R$ 500 Comigo a plateia oferta, 39.500 eu tenho e vou vender Dona e duas, 40.000 online 40.000 reais a oferta online por enquanto 40.000, 40.000 reais online Pode cair o incremento pra 200 O incremento agora é de 200 em 200 40.000 reais eu tenho online e vou vender Uma, 40.000 reais a oferta online E 200, 40.000 e 200 É a plateia e vou vender Uma, 40.000 e 200 eu tenho e se não mais eu vou vender Dona e duas e 40.000 e 200 reais Comigo e 4 voltou online Dona e uma, 40.000 e 400 eu tenho online 40.000 e 400 eu vou vender Dona e duas e 40.400 reais a oferta e 6 também online Uma, 40.000 e 600 e 8 Uma, 40.000 e 800 eu tenho online 40.000 e 800 eu vou vender Dona e duas e 40.000 e 800 reais a oferta online Se não mais, 40.000 e 8 Vendido online Lote número 24 Estrada é 1718 Em Leilão Tá na Passarela Estradinha 33.000 reais eu tenho A oferta de Marília E 500, 34.000 online 34.500 eu tenho plateia 34.500 eu tenho 35.000 Online e 500 voltou 35.500 eu tenho 35.000 e 36 Pode ser 36.000 36 eu tenho de preto e 500 online 36.500 eu tenho online e 7 37.000 também online 37.000 reais e 500 37.500 eu tenho 38 38.000 reais eu tenho plateia Entrou online primeiro 38.000 reais eu tenho 500 38.500 é online Marília 38.500 eu tenho online 9 39.000 oferta online Santa Bárbara do Oeste E 500 também online 39.500 eu tenho 40.000 40.000 reais a oferta online Por enquanto 40.000 40.000, 40.000, 40.000, 40.000 eu tenho E 500 online 40.000 de 500 eu tenho online Por enquanto na estrada É o lote número 24 Estrada 1718 Em Leilão 41.000 reais eu tenho online 41.000 reais a oferta online Por enquanto 41.000 41.000 reais online eu vou vender Uma 41.000 reais eu tenho online 41.000 reais eu tenho online Vou vender Donde duas Ninguém mais E 41.000 reais a oferta online Se não mais 41.000 online Vendido 41.000 Lote número 32 Etio Sedan Platinum 1616 Em Leilão Tá na passarela 23.000 reais eu tenho E 500 24.000 24.000 reais eu tenho 24.000 25.000 26.000 também online 26.000 e 500 Eu tenho 27.000 É de Botucatu 27.000 eu tenho 28.000 28.000 reais eu tenho Divisa Alegre E 500 Botucatu 28.500 eu tenho online Por enquanto E quem dá mais No Luma 28.000 de 500 A oferta online Por enquanto Tá na passarela Etio Sedan Platinum 1616 Em Leilão 31.000 reais a oferta É de Mauá E 500 32.000 Arasatuba 32.000 eu tenho online 32.000 oferta online Por enquanto IPVA pago E 500 também online 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 eu tenho 33.000 oferta online 33.000 reais online Eu tenho E 500 33.000 e 500 Também online 33.000 33.000 Online 4.000 34.000 reais online Eu tenho 34 34.000 eu tenho E vou vender Uma 34 autores Eu vendo 34.000 reais online Eu tenho E vou vender Dona e duas Ninguém mais E 34.500 34.500 é de Guarulhos 34.500 eu vou vender No Luma 34.500 online E se não mais Eu vou vender 35.000 No Luma 35.000 Para essa tuba 35.000 reais 35.000 reais Eu vou vender Dona e duas E 35.000 A oferta online Se não mais 35.500 Uma 35.500 voltou 35.500 Dona e duas É o lote 32 35.500 reais A oferta online Se não mais Vendido Lote 62 Honda Civic LXS 1212 Em leilão IPVA está pago Olha aí O Civicão Mais um 39.000 reais Eu tenho Com o manual 39.000 reais Eu tenho São Gonçalo Do Sapucaí É Minas Gerais Mandando oferta E 500 É São José dos Campos 39.500 Online 40.000 40.000 E 500 É Caieiras E quem dá mais 40.000 E 500 Eu tenho 41.000 41.000 reais Eu tenho Online Por enquanto 41.000 Eu tenho Online E 500 41.000 E 500 A oferta online E quem dá mais Civic LXS 1212 Em leilão 42 Eu vou vender Uma 42.500 Comigo Plataia 42.500 Do Luma 42.500 Eu tenho 43 43 online Do Luma 43 A oferta online 43.500 Voltou Entrou online 43.500 Entrou online De Caieiras E 4 44.000 Do Luma 44.000 reais Eu tenho Plataia 44.000 Eu tenho Vou vender Dona e duas E 44.000 Comigo Plataia Se ninguém é mais 44.000 Vendido 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 na última 44.000 Lote 67 Ford Carfistar Automático 1.5 18 19 Em leilão IPVA 2023 Está pago É automático Né Bibi Aí sim 39.000 reais Eu tenho Oferta online E 500 Também online 40.000 40.000 reais Olha a borracha Tá bonito de pneu Olha aí Pneu Rodinhas 40.500 Eu tenho 41 E 500 Online 42.000 42 Eu tenho Plataia Oferta Por enquanto 42 42.000 reais Oferta E 500 Online 43 43 Oferta Online E 500 É do Rio de Janeiro 44.000 E 500 Comigo de pé 44.500 Eu tenho Plataia Oferta 44.500 Eu tenho Quina Mais É o lote 67 Carfistar Automático 18 19 Em leilão 45.000 reais É do Rio de Janeiro 45.000 reais Eu tenho Online 45.000 Eu tenho 45.000 45.000 Eu tenho E vou Vender Dole uma 45.000 Reais Oferta Online 45.000 Eu tenho E vou Vender Dole duas Não mais E 45.000 A oferta Online E 500 Também Online Dole uma 45.500 Eu tenho Online 45.500 Eu vou Vender Dole duas A oferta Online E 45.500 Se ninguém Mais 45.500 Vendido Lote Número 217 Saveiro Cabine Estendida Cross 1414 Em leilão Sistema De airbags Danificados Suspensão No original Tá aí A suspensão A IPVA Está pago IPVA Pago Tá na tela É assim que você gosta Né meu 37.500 Reais E oito 38.000 Olha lá Suspensão A ar Ô logo 38.500 Eu tenho Online 38.500 Eu tenho Curitiba Do Paraná Parece um Robocop 38.500 Eu tenho Online Por enquanto E quem não Mais É o lote 217 Saveiro 1414 Em leilão 38.500 Eu tenho 39.500 E quem arredonda 40.000 Arredondou E vou vender Uma 40.000 Eu tenho Online 40.000 Online Eu tenho E vou vender Dona e duas E 40.000 A oferta Online Se não Mais 40.000 Online Vendido Lote Número 248 Sandero 1516 IPVA 2023 Está pago R$19.500 Eu tenho Oferta Online A oferta De São Paulo R$19.500 Eu tenho Online Por enquanto E quem Dá Mais R$19.500 Eu tenho No Sandero Tudo Funcionando Olha que Beleza R$20.000 R$20.000 Online R$20.000 Eu tenho Online Por enquanto R$20.000 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 Olha Uma Quem dá Mais Que R$20.000 R$20.000 Eu tenho Oferta Online Por enquanto R$20.000 R$20.000 Eu tenho R$500.000 R$20.000 R$500.000 É online R$20.000 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 Eu tenho Online Por enquanto É o Lote 248 Na tela Sandero 1516 R$21.000 R$500.000 R$21.000 R$500.000 R$21.000 Eu tenho Oferta De Sorocaba R$21.000 R$21.000 R$22.000 Amara Oferta De Osasco R$22.000 Vendido